RKA4JL – E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos fazer um exercício a respeito do teste de derivada de segunda ordem. Encontre e classifique todos os pontos críticos dessa função aqui, ou seja, uma função multivariável. E eu sugiro que você pause o vídeo e tente resolver sozinho. E a ideia de ponto crítico, basicamente, significa dizer em qualquer ponto da função, o gradiente é igual a zero. Ou seja, você está procurando algum tipo de entrada que o resultado dê zero. E nós já vimos nos vídeos passados que, quando usamos isso, nós esperamos maximizar ou minimizar uma função. E nós também queremos classificar esses pontos. E é isso que o teste da segunda derivada faz. Ou seja, depois de você igualar o gradiente a zero, você consegue determinar se esse ponto é um máximo local, um mínimo local ou um ponto de sela. E claro, quando eu estou colocando zero aqui, eu estou dizendo que esse gradiente é igual ao vetor zero. E para achar esse vetor, nós precisamos das derivadas parciais. Primeiro, vamos achar a derivada parcial de f em relação a x. E derivando essa parte, nós utilizamos a regra do produto. E aí, esse 2 vem para frente e vamos ficar com 6x vezes y. Isso porque estamos derivando em relação a x, aí o y se torna uma constante. E por isso, esse y³, derivando em relação a x, também vai ser zero. E esse aqui também. Portanto, devemos derivar somente esse menos 3x², que é a mesma coisa que menos 6x. Se você não lembra de derivadas parciais, eu sugiro que você dê uma revisada nesse conteúdo. E também precisamos da derivada parcial de f em relação a y. Isso significa que vamos tratar o x como uma constante. Então, se utilizarmos a regra do produto aqui, esse 3x² vai ser uma constante. E derivando y, vamos ficar com 1. Portanto, ficamos somente com 3x². Agora, derivando menos y³, vamos ficar com menos 3y². Isso utilizando a regra da potência. Esse menos 3x² nós consideramos como constante. Portanto, a derivada dele vai ser zero. E a derivada de 3y² em relação a y é igual a 6y. De novo, utilizando a regra da potência para derivadas. E para encontrar os pontos críticos, nós devemos igualar essas derivadas parciais a zero. Então, isso aqui tem que ser igual a zero. E eu posso colocar o 6x em evidência. E ele vai multiplicar y menos 1, que é igual a zero. E se duas coisas estão se multiplicando e o resultado está dando zero, uma delas tem que ser zero. Ou seja, ou 6x é igual a zero, o que significa que o x é igual a zero, ou o y menos 1 é igual a zero, o que significa que y é igual a 1. e igualando a outra derivada parcial a zero, não parece tão fácil assim de resolvê-la. O que podemos fazer é substituir uma dessas soluções aqui nessa igualdade. Eu posso, por exemplo, colocar o x igual a zero, e aí eu vou ficar com 3 vezes zero ao quadrado, ou seja, essa parte vai sumir, restando somente menos 3y ao quadrado menos 6y igual a zero. Então, menos 3y ao quadrado menos 6y igual a zero. E eu posso fatorar essa igualdade colocando menos 3y em evidência, que multiplica y mais 2 igual a zero. E, de novo, se duas coisas estão se multiplicando e o resultado dá zero, uma delas tem que ser zero. Ou seja, ou menos 3y é igual a zero, o que significa que y é igual a zero, ou y mais 2 é igual a zero, o que significa que o y é igual a menos 2. E, claro, tem outra possibilidade também. Ao invés de utilizarmos x igual a zero, podemos utilizar y igual a 1. Então, colocando y igual a 1, e aí vamos ficar com 3x ao quadrado, e substituindo 1, vamos ficar com menos 3 vezes 1 ao quadrado menos 6 vezes 1. Então, colocando aqui, menos 3 vezes 1 ao quadrado menos 6 vezes 1, e que podemos ajeitar ficando com 3x ao quadrado. Menos 3 vezes 1 ao quadrado vai dar menos 3. Menos 6 vezes 1 vai dar menos 6. Então, vamos ficar com menos 9 aqui. Ainda podemos fatorar colocando o 3 em evidência, que multiplica x ao quadrado menos 3. E, de novo, se duas coisas estão se multiplicando, e o resultado dá zero, uma delas tem que ser zero. O 3, logicamente, não é zero. Portanto, para a multiplicação ser igual a zero, x ao quadrado menos 3 tem que ser igual a zero, o que significa que x tem que ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 3. E, com isso, encontramos quatro soluções, o que vai nos dar quatro pontos críticos. A primeira delas é considerando o x igual a zero. E aí, vamos ter dois pontos com a coordenada x igual a zero. Ou seja, quando x é igual a zero, o y pode ser igual a zero, que vai nos dar esse primeiro ponto. ou o y pode ser igual a menos 2, o que vai nos dar esse segundo ponto. E, agora, temos mais dois pontos. Porque, quando y é igual a 1, o x pode valer mais raiz de 3 ou menos raiz de 3. Então, o terceiro ponto tem a coordenada y igual a 1 e o quarto ponto também. E, nesse caso, o x pode ser igual a mais ou menos a raiz de 3. Ou seja, raiz de 3 positiva, ou raiz de 3 negativa. Esses são o que chamamos de pontos críticos. O que significa que, se substituirmos cada um desses pontos nas derivadas parciais, o resultado vai dar zero. E eu espero que essa aula tenha te ajudado. E até a próxima, pessoal!